Aos 43 anos, o atleta e também cabo da PM mostra que é possível alcançar seus sonhos e objetivos tendo disciplina, foco, determinação e forças de vontade. E foi no jiu-jitsu que Jonas se encontrou. Nossa equipe de reportagem acompanhou a rotina de Jonas e olha que não é moleza não, viu? Mas para ele o esporte fala mais alto. Bate o cansaço, bate o que ele diz, mas quando você faz algo que te move como paixão, como amor, tudo vale a pena. O cabo Jonas concilia seu tempo entre a sua profissão e os treinos. Agora o policial aqui vai sair de cena, vai vestir o seu kimono para daqui a pouco pisar no tatame. Depois de trocar a farda pelo kimono, é hora de começar o treino. A concentração e dedicação de Jonas são visíveis. Ele já participou de vários campeonatos e conseguiu trazer medalhas para casa. Na última competição, que foi nada mais nada menos que o sul-americano de jiu-jitsu, Jonas competiu na categoria marrom meio pesado e foi vice-campeão. Só que ele quer mais e já se prepara para a Copa Japão, que acontece no dia 23 de fevereiro em Linhares. O treinador fica de olho em todos os movimentos do atleta, mas também na alimentação, entre outras coisas. A gente especifica mais um treino para campeonato. É um treino mais intensivo, é um treino mais forte, entendeu? Para mais resistência, mais gás, para a pessoa manter um cardio melhor. Segundo Jonas, o esporte tem o ajudado em tudo, na vida pessoal e principalmente na vida profissional. Autocontrole, profissionalismo, senso de distinção de situações. Então, praticamente, para mim, a autodefesa também, que é muito válido do jiu-jitsu na minha profissão. Então, eu procuro tirar o máximo de proveito disso, dessa parte que o jiu-jitsu me oferece. É um exemplo para muita gente que prefere ver a vida e as oportunidades passarem pela janela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho